Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Grande lenda, Forestão. Mano, isso ai é lenda. Cara, é mito. Mano, é sua jogada insana, velho. Mano, só deixa eu explicar essa jogada aqui pra vocês. Ó, na hora que o Fallen caiu, eu tava subindo ali na ligação, tá ligado? Aí vocês não vão ver por causa da minha câmera, eu acho, talvez. E mano, sorte que o Carrega pinou, porque tipo assim, a intenção era eu pegar o Carrega e ele matava o bomba, tá ligado? Só que o Carrega ali ó, tá pinando, vocês não vão ver por causa da minha câmera, mas ele tá pinando o Fallen. Aí ele pinou, aí eu matei o Carrega e o Fallen faz isso. Nossa, essa jogada vai ser mais trem, mano. Ah, não vai mostrar o resto. Olha a torcida. Shroud, velho, esse áudio do Shroud, certeza. E cheira. Eu me enganei, então. Olha o GNS mano. Pai, eu lembro de todos essa jogada, né? 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 Inclusive, esse campeonato a gente tava. Só que a gente perdeu. Piscado, todo mundo é saudade. É Piscado, todo mundo é saudade. É Piscado, todo mundo é saudade. Ele já tem o primeiro. Ele vai! Passa o Nico no fome, ele não sabe se quando ele vai para trás, ele tem a bola! Foi bem ajudado, foi o Katowicz, não me enganei de novo. É isso que eu falei que eu lembro. Esse saúde aqui, quem lembre, véi. Que pariu, Krigey, mano. Mano, nessa época aqui, eu ficava na Gol TV do Major e ficava, mano, rezando por cima. Isso não acontece na GC, mano. Em dias difíceis, nós, brasileirinhos, colocamos esse catedrão e choramos no banho. Mas não tem que chorar, galera. Vocês tem que se orgulhar, mano. Mano, vocês podem falar o que quiser, meu parceiro. O Brasil, ele tem história. Tem países aí que não tem, tá ligado? Tem países que não tem, véi. A gente tem mais história que muito país. Acho que a gente só perde pra Suécia e Dinamarca, véi. A gente é o terceiro país que tem mais título. Eu acho que não gostaria de nada. Nossa, quem tava nesse campeonato aqui, mano? É Ciel, Pro League e São Paulo, véi. Quem, quem tava nesse campeonato aí, mano? Oh! Oh! E aí? E aí? Portugal! Olha o tiro que ele saiu, é muito difícil, velho. A Bahia eu vou lançar vídeo, hein, gás. É um round, olha o round. Amaral FPS, muito obrigado, muito obrigado pelo seu. Nossa. Mano, olha a torcida, olha o narrador, velho. Vê se isso aí não deixa esse pau duro, mano. Você nunca vai me cair, gente. Mas esse meu time perde o lado desse. Se bem que a gente já perdeu, né? Meu nome é Optimus Prime. Meu nome é Optimus Prime. Opa, titã, muito obrigado pelo sub. Muito obrigado, irmão, tamo junto. Eu acho que você caiu, mano. Eu acho que você caiu, mano. Eu acho que você caiu. Fazendo um hackzinho aqui. Rapaz, você também ligue. Que isso? Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. Mano, os narradores também, velho. Tô tentando bater uma resposta, mas ele joga tão baixo no tempo. Aí é o primeiro, aí é o segundo. Esse jogava muito também. Meu Deus! Pacha! Oh, meu Deus! Pacha! Pacha! Não, isso aqui que o Apex vai passar, eu já passo por isso aí acho que todo dia na GC. É todo dia, só que é quatro scout. Não, essa aqui foi pra mim a melhor jogada, assim. Não, vai. Ainda tá top 3. César segundo. O que acontece quando você vai ao redor? Happy com o Wandiq. Oh, e outro! Oh, e o terceiro! Happy! O Dupree é, tipo, com balanças. Happy! Ele tem o quad, com o Apex! O que é isso? Mano, nessa época que o Nikon pegava a Liquid, velho. Esbagava assim na mesa, velho. O que é isso? Oh! O autosniper, os Kims que flippam com a sua melhor chance. Apenas o Nikon ainda... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, meu Deus! Não, essa aqui foi uma das... Isso aqui tá top 5 pra mim, essa jogada aqui. Vamos, Chris Jay. Vamos, Chris Jay! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! 9, Chris! 9, Max! Vamos! Olha a narração, velho! Sensacional, mano. Olha o Clutch Master. Nossa! Essa é... Top 1, né? O Cole só fez esse ace aqui por causa de mim, ó. Vocês vão ver que o último cara ele vai ficar cego, porque eu banguei, tá ligado o Nip? Senão ele não teria batado. Ó, 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 ó. Ficou cego, tá vendo? Se não fosse eu... Zerar com um 8. Ele joga no Taco. Ele tem o Cole jogando no próximo... Oh! O CZ tem a acuridade... Oh! O Cole! O CZ tem a acuridade... Oh! Ele tem um lixo. Low HP. Ele vai em volta com o R. Vamos para o Bonsai juntos. Estão pegando os melhores angles. Cold Zero tem uma chance... E o CZ tem a acuridade. Oh! O CZ tem a acuridade. Oh! O CZ tem a acuridade. O CZ tem a acuridade. O CZ tem a acuridade. E o pressão está acurada. Device com apenas 3 HP. Ele ganhou essa frente e não vai acontecer. Mas eu acho que, novamente, eu acho que, novamente, eu acho que, novamente, vai haver o tempo para o Defuse. E o SK Gaming. Ele é tão tão forte. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer! Ei. Olha só. É o CZ tem a acuridade. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos. Vou dar um. Olha essa do Fallen, eu lembro. Mano, a GAI salvou ele. O que você está fazendo? Isso eu não sei se. Rapaz! Ele tem 6 em um conjunto. Ele tem 6 em um conjunto. 4! Sack, ele põe nas caixas e ele está tão fome aqui. Ele já teve o seu diner. E ele... Esse aí era o mostro. Para mim esse também está no top 5. Mas no top 5 já tem 10 jogados. Tchau, tchau, tchau! E está no Flamengo. Ele está tapando a Flamengo. O que é o nome do Deus? É o próximo! Oh meu Deus! Essa jogada foi normal. Essa foi tensa. O que é o melhor narrador para vocês, mano? Para mim é um estado do Kish. Olha os gritos, mano. Sensacional. Isso transforma agora, né? Tchau, tchau, tchau. O Gal não é narrador, né, galera? O Gal, ele é... Ele é mais um... Eu não sei como é o nome, tá ligado? Ele vai trocando ideia com a gente. Outro giro... Oh, não! O Gal! O Gal vai se derrubar muito, muito rápido. Oh meu Deus! O Niko ganhou 3, 4! Oh, minhas mãos! Meu nome é Optimus Prime. O que aconteceu agora? O Deagle está no fogo. E o Shoxx vai entrar também. O Niko está no fogo. Fique! Esse cara do... Você está de brincadeira, né? O Gal é mais... Oh meu Deus! É como... O Gal... O Gal faz a gente se sentir, tá ligado? É como se a gente estivesse na sala e tivesse todo mundo torcendo junto, vendo o jogo na TV. Mano, tem uma jogada minha, velho! Passou aqui o Kerrigan... Tá, tem que ter maldade, Felfs. Hoje é dia. Pelo amor de Deus! É uma jogada... Essa aí está no meu top 5 também. Ele está aqui brincando aqui do lado do Kerrigan. Enquanto o time dele pode se aproximar um pouco mais. O Felfs continua aqui de olho. Só deixando o Kerrigan achar que está tudo sob controle a situação. Meu Deus do céu. Depois vai assistir esse jogo e vai entender que diabos que está acontecendo. Eu só inspirando aqui. Mas demorou, hein? É isso! É isso! Agora a música ficou boa, hein? Ele entra no seu face. Não fica com o dedo, não fica com a pistola! Não fica com a pistola! O que é isso! Ele tem água atrás dele! Ele quer mais kills. Crashback vai pra trás! Naifvissale! Estão stoppando! O que é isso? 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 É isso! O que é isso? Agora empolgou, agora o vídeo ficou rápido. Agora o vídeo ficou rápido. A vira do Pasha tremia demais. Agora o vídeo empolgou, galera. Essa aí tá no meu top 5. Nossa, esse aí é chique, hein, mano. Caralho, tem uma jogada do Showtime, velho. Não passa a faquinha no Fox, não. Não passa, o Fox é de boa, mano. Meu Deus, parece GC, mano. Virou a faca agora. Não, virou milho de faca, né? Nossa, mas que grito foi esse? Mano, faltou a voz do cara, olha aí. Não, não é possível. Olha isso, velho. Que grito foi esse, meu Jesus. O que é isso? Nossa, que louco esse vídeo, mano. Sambate no vídeo. Tá doido, mano. Que coisa quente é bem louco. Um cheater. O que? O que? Isso é louco, Edward! Ele ganha 1, ele ganha 2! É 2, ele vai ter 1, ele ganha 2! Deixa eu barudar essa. Barudar, não jogou o GC ainda. Não jogou nada. Olha o Giwe. GC. GC é típica jogada do GC. Acerto o pulante! Mano, tá muito legal os narradores. O narrador transforma a partida, mano. Muito difícil pela frente. Tem um minuto. Ele pode trabalhar, mas ele não tem bem entre os 2 jogadores. E esse pézinho, esse pézinho pode acabar com ele. Será que ele vai guardar? Não vai ter gol, cara. Já tá ali muito bem posicionado, mas opa! Obrigado, Vader! Obrigado a torcida. Olha só, sabe onde tá o segundo. Já viu? Será? Não, não percebeu. Meu nome é Optimus Prime. David Zera. Muito obrigado pelo sub, meu parceiro. Vamos no chão. Era 1, contra 3. Agora é um x1 com o verdadeiro. Abre a porta. Chama a atenção pra ali, mas... O que que tocou o AD? O que que tocou o AD aí? Já tá entendendo o Falenzão. Lá vem o Galix. O Vale abriu. E garante o Maidu! Que round do verdadeiro! Aí, ó. Olha o TRK aí, seus bosta. Apareceu agora o TRK. Pode brilhar. Será que ele faz o nome dele? Leva 3 jogadores. Pode chamar o Highlight. Ele pode fazer até o One Range. Fica esperando. Vai tomando chupo de lado. Meu Deus! Meu Deus do céu! Incrível! Meu Deus do céu! Olha o Botalha, mano. Um round, o Boltz. Chegou na C4. Vai garantir o Ninja, o Boltz. Vai chegar o Ninja do Boltz. Vai chegar! Consegue defusar C4, Boltz! Vai chegar! Olha a jogadia do Fear. A gente só tava bugando a cara dele, assim. Ele vai ficar muito cego, olha isso. Toma a banca. Foi dói de ouvir os caras que bugam. Agora, entramos num momento revolucionante do vídeo. Olha só! É uma jogação cheia de pé. É fácil! É fácil, não é, é, é! ого da joga. É fácil, não é, é. É fácil desigir. É fácil desigir! É fácil desigir! O capitão! Yes! O capitão! O capitão! As Cloud9 set the push-up! Oh! Oh, isso aconteceu! Eles tiveram o único! Cloud9! E o único campeão direto! Caralho, perdeu esse pico também, né? Aí começou a era desses caras. 16x14 contra o Vertispro! Incluído! 9x0, hein? Isso é 9x16. Vamos finalizar! Acaba com ele! Esse maldito não vai dar pra ele! É 4x1! É só mais um! É só levar! E o gol de Zera finaliza! SK Gaming! Levanta o caneco! Vão ser mais uma vez campeões com essa line com o Boltz! Sensacional! SK Gaming é Brasil no topo do mundo de novo! Bora Brasil! Bora SK Gaming comemora galera! Comemora muito! Porque o Brasil é campeão mais uma vez! Muito top, velho! Muito top! Tem nem o que falar, mano! Deu o vídeo aí, velho! E agora é tudo bom, né? Oh, meu! Não! É só tudo em detalhes! É fácil para SK pegar isso aqui. Tem que passar por isso, mas ele não vai terá! SK Gaming! O segundo ponto da maior championship, eles são os seus vintores! Eu vou fazer o que eu quero dizer que eu vou fazer o que eu quero dizer. Eu vou fazer o que eu quero dizer. Mas esses giros aí, esses views são arrepiantes, né mano? Olha lá, FNX. Olha, olha só esse cara, mano. Olha. Olha, olha só... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Aqui nós vamos, Nikko Come in, a backline se está no Chris J All of a sudden, ele se flui de volta Once again, 2 vs 1 The world's best player up against it To stay in the game They'll go for the fake debut But Nikko, não taking the bait Can ele finish? ...eleve-se 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 ... ...eleve-se Esse rival de mano Nem 80 de naarau It is only Fallen left If Nifty needs help right now If Fallen can deal with him fast enough He'd have one 1 vs ones But time is a problem Here comes JD Through the smoke Oh my goodness It might be right in front Soh my god He lights it up muito top And now we just need to wait They can't find the BOMB anymore Tariq There's no time Adi Oh he does get it And Tariq is hiding behind Tetris Parece que o Zayou mudou, né, velho? Ele era muito mais tenso, velho, no passado, velho. Mano, eu vou ter que sair, galera. Eu vou ter que sair, porque minha mãe lá tá meio dodói, tá ligado? E eu preciso calcular um pouquinho lá antes dela dormir. Então, a gente continua esse vídeo outro dia, beleza? Está cansado de jogar mal? Então conheça o Guia Global. Um curso de CS feito para você poder aprimorar o seu jogo e poder evoluir ao máximo sua gameplay. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto!